Presidenta Dilma Rousseff e vice Michel Temer são diplomados no Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 8 mil novas vagas de emprego com carteira assinada foram criadas no Brasil em novembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasileiro está comendo mais e melhor. O número de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar continua caindo desde 2004. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O brasileiro está comendo mais e melhor. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre Segurança Alimentar, divulgada hoje pela IBGE. No Brasil, o percentual de residências que têm algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, caiu de 30,2% em 2009 para 22,6% em 2013. Isso significa que mais brasileiros têm acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas. No caso da insegurança alimentar grave, o número de residências que sofrem com o problema caiu pela metade, principalmente na área urbana. Restaurantes comunitários como esse são uma das políticas públicas adotadas para garantir o acesso à alimentação em cidades com mais de 100 mil habitantes. É bom demais, porque nem todo dia tem o dinheiro para comprar, né? Isso é o tempo que a gente pega, gasta tudo, né? Então a gente vem e almoça, chega em casa só para deitar, toma um café, dá até um café, chega em casa e se deita, dorme à vontade. E melhor que um real, hoje em dia você não compra nem pão. A minha opinião é mais pelo preço, né? De um real que as pessoas veem e é boa a comida. A pesquisa do IBGE também revela que de 2004 a 2009 aumentou o número de domicílios em segurança alimentar em todas as regiões do país. O maior avanço foi no Nordeste. E quanto maior o nível de escolaridade, melhor a qualidade da alimentação. Segundo a pesquisa, em 2013, 13,7% dos moradores com 1 a 3 anos de estudo não se alimentavam de forma adequada. Para os que estudaram 15 anos ou mais, o percentual de insegurança alimentar cai para 1,2%. A pesquisa do IBGE revela também que a insegurança alimentar é maior em domicílios chefiados por mulheres pretos ou pardos. E que a maioria das residências nesta situação tem rendimento per capita de até um salário mínimo. Os dados completos do estudo podem ser acessados no site do IBGE. Os agricultores familiares já contrataram quase 7 bilhões de reais no programa Mais Alimentos nos primeiros cinco meses da safra 2014 e 2015. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Lassalva. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O programa Mais Alimentos foi criado em 2008. Desde então, já investiu na agricultura familiar do país 28 bilhões de reais. Sobre o assunto, eu converso com o Marco Antônio Viana Leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, esses recursos, esses quase 7 bilhões de reais, são para os agricultores familiares comprarem máquinas, equipamentos. Ou seja, é uma forma de levar tecnologia ao campo? É, os cinco primeiros meses da safra 2014 e 2015, o programa já aplicou cerca de 7 bilhões de reais. E aí é justamente para isso, para que ele possa acessar novas tecnologias. Para que ele possa comprar máquinas, implementos, equipamentos, tratores, para modernizar a sua propriedade. Aumenta a produtividade do agricultor familiar e, ao mesmo tempo, fomenta a indústria? Claro, o programa tem esses dois viés. Claro que o grande foco nosso é atender a agricultura familiar, mas ele também atende a indústria. Nós temos hoje, como você disse, cerca de, aplicado já, cerca de 28 bilhões de reais. São mais de 80 mil tratores comercializados. Então, ele também atende a indústria. Claro que o grande foco é atender o agricultor familiar, reduzir a penosidade no campo, melhorar as condições de vida desse agricultor e produzir mais alimentos. E o agricultor familiar que faz o financiamento e compra as máquinas, ele paga juros menores do que os praticados no mercado e tem um prazo de pagamento maior desse financiamento? É, nós temos hoje uma qualidade, podemos dizer que a qualidade da dívida da agricultura familiar hoje é muito boa. Por quê? O programa, ele dá até três anos de carência e até dez anos para pagar, sendo um juro que varia de meio a dois por cento ao ano. Então, é uma condição excepcional. Há uma subvenção do governo federal e um fato extremamente interessante, que a indústria de implência, ela gira em torno de 1,5%. Ou seja, é uma inadimplência muito baixa. E ainda temos muito a avançar, temos cerca de um milhão de contratos, mas podemos avançar muito ainda no atendimento a esses agricultores familiares. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas informações e pela entrevista ao vivo. Quinze lanchas foram doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para municípios nos estados do Amapá, Pará e Maranhão. As embarcações fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Elas vão ajudar no deslocamento das equipes de assistência social que realizam a busca ativa. Nesses estados, vivem em ribeirinhos e extrativistas em pobreza e extrema pobreza em comunidades que ainda não foram incluídas no Cadastro Único para programas sociais, além do acompanhamento das famílias já atendidas. Cresceu em 10 anos, quase 75%, o número de contribuintes da Previdência Social. Um aumento médio de 3 milhões de novos segurados por ano. Norte e Nordeste foram as regiões que mais se destacaram. Seu Ananias dedicou a maior parte da vida à carreira de músico. Com o trabalho, criou as nove filhas. Hoje, aos 89 anos, ele conta com o benefício da Previdência Social para se manter. Eu sou uma pessoa muito econômica, vivo a minha vida, criou as nove filhas. Eu vivo com ele e muito bem. Mais pessoas estão seguindo o exemplo do seu Ananias e contribuindo para a Previdência Social. Em 10 anos, o número de contribuintes que fizeram pelo menos um pagamento no ano para a Previdência aumentou quase 75%. Em 2003, eram 39 milhões e 800 mil contribuintes. Dez anos depois, esse número saltou para quase 70 milhões. Na média anual, as regiões Norte e Nordeste foram as que mais ganharam novos segurados. A região Sudeste é a que concentra o maior volume de adesões à Previdência Social. Já os estados que tiveram o maior crescimento na média anual foram Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas e Piauí. Para o diretor do Departamento do Regime Geral da Previdência Social, a formalização do mercado de trabalho é um dos principais motivos para esse crescimento. Além da questão do desempenho positivo do mercado formal de trabalho, também houve o impacto positivo de medidas de inclusão previdenciária, voltada, por exemplo, para os trabalhadores autônomos ou por conta própria, como, por exemplo, o plano simplificado, o microempreendedor individual e também a criação do chamado segurado facultativo de baixa renda. Além de aumentar a arrecadação, mais contribuintes significa mais trabalhadores protegidos. Essa expansão dos contribuintes significa aumento da proteção social e previdenciária dos trabalhadores. E também tem um outro aspecto positivo, que isso significa incremento da arrecadação para o Regime Geral de Previdência Social. Os empregos com carteira assinada voltaram a crescer em novembro. Foram geradas quase 8.400 novas vagas. O comércio foi o grande destaque, com geração de 105 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços também colaborou para o desempenho positivo, com 20 mil novas vagas. O sul do país apresentou o melhor desempenho, com 24 mil novos postos de trabalho. Destaque para o Rio Grande do Sul, seguido de Santa Catarina e do Paraná. No acumulado do ano, foram mais de 938 mil postos de trabalho, um aumento de 2,31%. Garantir o fornecimento de energia elétrica no período das festas de Natal e de Ano Novo. Foi divulgada hoje uma operação especial com equipes de plantão em todas as geradoras, transmissoras e distribuidoras no país. Também vão ser adotados critérios de segurança diferenciados nas áreas de grande concentração de turistas durante o Réveillon, como na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais informações na página do Ministério de Minas e Energia. Uma publicação apresentada hoje traz os avanços do Brasil para diminuir as emissões de gases que destroem a camada de ozônio. Confira na reportagem. Até 1995, o Brasil era um dos principais consumidores de gases que prejudicam a camada de ozônio. Ela funciona como um filtro natural que protege a vida na Terra da intensidade dos raios ultravioletas. Essa realidade começou a mudar há 25 anos, quando o Brasil ratificou a participação ao Protocolo de Montreal, um acordo entre 197 países para a eliminação do consumo e produção de substâncias que provocam a destruição da camada de ozônio. O Protocolo de Montreal é apenas um dos vários acordos multilaterais na área de meio ambiente que o Brasil assumiu. Em 2010, o país atingiu a meta de eliminar totalmente a produção e importação dos cloroforcarbonetos, os CFCs. Essa substância foi a principal responsável pela destruição da camada de ozônio em diversos países. E era presente na fabricação de espumas, aerossóis, como spray de cabelos e desodorantes, entre outros. Em 2012, o Brasil assumiu o desafio de, até 2040, eliminar totalmente o consumo de outra substância, o HCFC, presente em aparelhos de refrigeração e ar-condicionado. As ações brasileiras para evitar a destruição da camada de ozônio estão reunidas na publicação lançada nesta quinta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. O Brasil mudou e mudou também em função dessa cumplicidade sustentável que nós temos entre nós, se eu posso falar desse jeito, sinalizando que nós temos mais trabalho. O Brasil já foi reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, com dois prêmios. Um em 2007, por se destacar na eliminação antecipada do uso de CFCs, e outro em 2010, pelo trabalho na proteção da camada de ozônio. O curso de capacitação para o cadastro ambiental rural, CAPCAR, está com as inscrições abertas até amanhã. A iniciativa quer capacitar pessoas que vão ajudar no cadastramento de imóveis rurais. O CAR é usado para a regularização ambiental das propriedades no campo. Ainda estão disponíveis 5 mil vagas para ensino à distância. 31 mil pessoas vão ser capacitadas e vão receber um certificado ao final das aulas. Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente. E hoje é o dia do museólogo. A profissão, que completa 30 anos de regulamentação, tem cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Vamos ver os detalhes com a repórter Carolina Becker. Atualmente, o Brasil conta com quase 4 mil museus. O número de cursos para formar novos profissionais também vem crescendo. A gente vai conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Ângelo Osvaldo. Presidente, qual é a importância desse profissional para a cultura do país? Nós estamos comemorando 30 anos do reconhecimento da profissão de museólogo. O museólogo é um especialista fundamental para o sucesso dos museus. Um museu não precisa apenas de museólogos ou museógrafos, mas é fundamental que haja um museólogo na orientação, na coordenação, na articulação do museu, que é uma casa da memória que se abre para a educação, a cultura, a cidadania, o turismo, o lazer. O museu é um equipamento imprescindível hoje na vida das cidades e é importante que nós tenhamos profissionais altamente qualificados para essa tarefa fundamental para a sociedade do nosso tempo. O senhor pode fazer um balanço dos 30 anos da regulamentação da profissão? Quais foram os maiores avanços nesse período? A primeira escola de museologia do Brasil vem lá dos anos 20 e durante muito tempo ela foi a única no Rio de Janeiro. Depois se criou um outro curso na Bahia. Hoje nós já temos 17 cursos superiores de museologia no Brasil. E é bom verificar que esses profissionais estão sendo absorvidos pelo mercado. Há muitos museus em criação no Brasil, são quase 4 mil hoje em dia. E nós sabemos que há necessidade desse profissional plenamente habilitado para desempenhar a sua bela missão. Ontem foi lançado um edital de intercâmbio Brasil-França para levar três estudantes brasileiros para curso e estágio em museus franceses. Quem pode participar desse edital e como fazer a inscrição? Todo museólogo brasileiro pode se inscrever, deve procurar o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, a fim de fazer a sua inscrição. É uma parceria muito importante entre o Brasil e a França. E o Instituto Brasileiro de Museus tem procurado aproximar cada vez mais o diálogo entre museus franceses e museus brasileiros. Profissionais têm vindo aqui, nós temos enviado também especialistas brasileiros. E esse intercâmbio de estudantes é também muito decisivo para o aprimoramento do profissional que nós queremos. Obrigada, presidente, pela entrevista. Lembrando que as inscrições para esse edital vão ser abertas no dia 1º de fevereiro e vão continuar até o dia 16 de março. Aline. Foram divulgadas hoje as notas de três indicadores que avaliam a qualidade das instituições de ensino superior do país. Os dados são referentes ao ano de 2013. Os indicadores são o Índice Geral de Cursos, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, e o Conceito Preliminar de Curso. Para conferir os resultados, é só entrar no site do INEP. Informações sobre ofertas de emprego, cursos, programas sociais e até o extrato do FGTS na tela da TV. Algumas famílias do Distrito Federal já estão acessando o Brasil 4D, um projeto inovador criado pela empresa Brasil de Comunicação. Desde que a TV digital chegou à casa da Gildete, a vida dela melhorou. Antes, a imagem da TV era péssima. Agora... Bonita, né? De ficar feliz. Você poder assistir tudo limpinho, ouvir tudo direitinho, é bom. Mas não é só isso. Gildete faz parte de um projeto desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação, que tem por objetivo aumentar o acesso à informação e serviços públicos por meio da TV digital. É o projeto Brasil 4D. Por meio dele, ela acessa, por exemplo, informações sobre assistência social, direitos ligados à mulher, cursos e ofertas de emprego, tudo pelo controle remoto da TV. Você economiza principalmente o dinheiro para procurar um emprego. Você economiza o tempo. E tem alguma coisa que pode te interessar. O projeto do Brasil 4D começou em 2012, em João Pessoa, na Paraíba. Esse ano veio aqui para a casa da dona Gildete. Mas não só para cá. As antenas do programa também estão espalhadas em outras 50 casas aqui do bairro onde a Gildete mora. Todas elas beneficiárias do Bolsa Família. E a expectativa é que o projeto se espalhe para todo o Brasil. Para fazer com que os moradores das comunidades tenham facilidade em se adaptar à nova tecnologia, os chamados agentes de cidadania percorrem os bairros para ensinar como usar o aparelho. Eles também incentivam quem já faz parte do projeto a convidar os vizinhos para acessarem as informações do Brasil 4D em suas casas. Uma pessoa avisa outras pessoas de outras cidades, de outras comunidades, não só a própria comunidade. E aí é um serviço que está sendo de formiguinha e formiguinha. É o que fazem Márcio e a mulher dele. Eles participam do projeto há cerca de sete meses. Sempre que veem na televisão uma oportunidade interessante, comentam com quem mora por perto. Os vizinhos, se é onde está a carreta da mulher, a minha esposa avisa as vizinhas. Quando estava aqui na Samambá, a gente avisou. Então é muito importante. Hoje a televisão aberta, analógica, está presente em 98% das casas das grandes cidades do país. A internet, em menos da metade, 43%. A ideia do Brasil 4D é usar a tecnologia para levar mais informações às pessoas. Estamos pensando em outros projetos ligados às cidades do estado de São Paulo, Minas Gerais. Já temos o Rio Grande do Sul também pensando em fazer algumas prefeituras. E agora há pouco, a presidenta reeleita Dilma Rousseff e o vice-Michel Temer foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A diplomação marca o fim do processo eleitoral. O diploma que a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer, reeleitos nas eleições de outubro deste ano, receberam na cerimônia, é um documento que a justiça eleitoral emite para oficializar o resultado da eleição. A presidenta Dilma Rousseff discursou depois de receber o diploma. O que mais quero oferecer ao meu país é o aperfeiçoamento do que estamos fazendo e a implantação de novos projetos, de novas ideias e novas atitudes que possam fazer o Brasil avançar ainda mais. O que mais quero oferecer ao meu país é a luta renovada por justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidades, estabilidade econômica e política e compromisso com a ética. E durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o seu compromisso de combate à corrupção. A corrupção, como outros pecados, está entranhada na alma humana e cobra de nós a permanente vigilância. Não é defeito ou vício, como querem alguns, exclusivo de um ou de outro partido, de uma ou de outra instituição. Tampouco é privilégio de quem compartilha momentaneamente do poder. Trata-se de fenômeno muito mais complexo e resiliente. Por isso, a guerra contra a corrupção deve ser simultaneamente uma tarefa das instituições e uma ação permanente do governo e de toda a sociedade. Estamos purgando hoje males que recarregamos há séculos. Alguns funcionários da Petrobras, empresa que tem sido e que vai continuar sendo o nosso ícone de eficiência, brasilidade e superação, foram atingidos no processo de combate à corrupção. Estamos enfrentando essa situação com destemor e vamos converter a renovação da Petrobras em energia transformadora do nosso país. Temos que punir as pessoas, não destruir as empresas. Temos que saber punir o crime, não prejudicar o país ou sua economia. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.